A cidade de Pirinópolis, além de promover e abrigar o primeiro encontro internacional de fotografia realizado em nosso estado, também aproveitou para apresentar talentos. Confira a entrevista e o trabalho do fotógrafo pirinopolino Nivaldo Menezes. Eu sou Nivaldo, trabalho com fotografias há 27 anos, comecei aqui em Pirinópolis mesmo. No início só trabalhei com fotografias em preto e branco, filme 120, e depois trabalhei 25 anos com fotografia analógica e tem dois anos que eu comecei a tabular com digital e é uma mudança muito grande, mas que foi necessária. E agora estou aqui, nós estamos participando dessa amostra internacional de fotografias e tem sido muito bom. Esse contato das pessoas, esse conhecimento que a gente alcança através da feira, dessas pessoas que vêm participar aqui na nossa Pirinópolis. Você que, trabalhando e residindo na cidade turística, vê muitas máquinas pela cidade, né? Você acha que poderíamos pensar que a profissão do fotógrafo em si está em risco mesmo? Não, eu acredito que não. Eu digo isso não só na área da fotografia, que o talento não fica escondido. Para mim, quem tem talento, hoje eu acho necessário uma qualificação. Que você vai ter o cliente, mas o cliente vai exigir muito de você. O cliente vai ser aquela pessoa que... Você vai ter que diferenciar da pessoa que trabalha comum. O fotógrafo não pode ser aquela pessoa comum, ele tem que ser uma pessoa que tem um olhar diferente. E hoje, com a tecnologia, dá um acabamento diferente. Eu acredito que, pelo fotógrafo ter o conhecimento da luz, do enquadramento e uma série de outras coisas que talvez essas pessoas não vão adquirir, não vão estar o dia a dia com a fotografia, eles não vão alcançar. Eu acho que a foto... Ainda que eles possam pensar, mas eu não acredito, não. Eu acredito que o fotógrafo vai ter o seu lugar. E volto a dizer, o talento não fica escondido. Ele vai ser... Onde tem... Tem muitas áreas para trabalhar. E eu acredito que muitas pessoas vão fazer foto familiar. Aquelas fotos mais, vamos dizer assim, domésticas. Mas profissionalmente, eu não acredito que muda, não. Qual foto que realmente... Qual foi o momento, através de qual foto você um dia olhou para o papel? E falou, não, acho que eu sou um fotógrafo. Olha, eu não posso falar de uma fotografia. Eu comecei a trabalhar de uma maneira muito simples. E eu trabalhava em uma mercearia perto de um foto. E o camarada disse assim, olha, eu vou vender o foto. Eu pedi ao meu pai, compra esse foto. Eu vou trabalhar com fotografia. Eu nem me lembro se eu tinha manuseado alguma máquina fotográfica. Não me lembro de ter pego em alguma máquina. E comecei assim, no escuro. Não sabia nada, nada, nada. Aí o que aconteceu? Eu fui trabalhando, só fazia foto preto e branco. Foto para documento. E mais assim... Eu toda vida gostei de gente. Eu acho que o que me empolga são as pessoas. Eu acho que eu não nasci para ficar quieto. E como eu trabalho com fotografia, eu tenho que estar sempre agitado. E realmente é muito... Então não tem uma... Ontem me perguntaram qual a área que eu gosto de trabalhar. Eu disse, eu gosto da fotografia. Não é a área. Eu faço foto aqui de todas as coisas. Em Perinópolis eu faço foto de tudo que você possa pensar. Mas não tem nenhuma fotografia. Não é olhar para uma fotografia. Eu acho que... Eu sempre procurei crescer. A gente no interior, você não tem acesso a cursos. Você não tem acesso a informações. Não tinha, né? Agora com o festival, com essa treia de bons fotógrafos. A gente que é autônomo é o seguinte. Se você não trabalha, você não produz. Você não tem. Eu tenho uma família, eu tenho que sustentar do meu trabalho. Você não pode estar largando aquilo para poder se dedicar às outras coisas. Então é... Eu comecei em computador a trabalhar com Photoshop na unha mesmo. Foi feito na unha. Não tive uma oportunidade de pegar um Photoshop, alguém e falar assim, você faz tal coisa. Foi na unha, peguei e comecei a fazer para mim aprender. Eu acho que a novidade de você fazer uma fotografia é muito importante. Você faz a foto, você olha e fala, vou melhorar. E hoje, com essa rapidez do digital te dá o resultado, eu acho que facilita muito para a gente. Você olha e fala, não está bom, isso não está bom. Você descarta, você guarda, descarta, guarda, descarta. Então é muito... Então é... Eu acho assim que gosto muito. Eu moro em uma cidade muito bonita, que tem uma natureza, que tem uma ecologia. E eu tenho um acervo dessa cidade, das festas, das pessoas. Você ainda fotografa com o Felipe? Não, tem dois anos que eu não faço foto com o Felipe. Tem saudades? Ah, eu acho que não. Assim, eu não vejo a qualidade do digital hoje, ainda que se perca por um lado. Eu vejo, quando você olha a pele de uma fotografia feita com película e você vê uma foto digital, você vê a diferença. Você percebe isso. Mas eu acho que as pessoas, as pessoas hoje querem as coisas muito imediatas. Eu vejo que quando você faz uma foto com a luz natural, você... Hoje eu gosto. Eu acho que é quase... É muito bem próximo. Mas algumas coisas que você precisa de usar a luz artificial, a gente perde muito. Ainda que possa fazer todo o malabarismo digital, ainda perde. E essa questão da profundidade é bastante diferenciada. Tem umas coisas que eu tenho olhado, a dificuldade, igual eu estou dizendo. Você olhar uma fotografia feita, a luz de uma, a luz de outra, você precisa escolher muito. Se você faz uma foto de uma parede branca, por exemplo, e tem uma luz mais intensa, acabou. E se você fazia isso com película, você não perdia tanto. Essa primeira amostra de fotografia de Pirinópolis foi muito boa. Eu, como eu, assim, por Pirinópolis ter, como você vê, faz novelas, faz filmes. E aqui está sempre, é um lugar onde se faz muitas artes práticas, né? Se faz muitas pinturas. E a fotografia foi, assim, algo muito bom. E eu tenho gostado muito do resultado, das coisas que são, né? A gente tem uma oficina daqui a pouco, na rua. Isso é muito bom. Isso demonstra que, nossa, a gente vai ser sempre lembrado. E eu espero que continue e com uma melhor qualidade ainda no próximo ano. Eu que eu gostaria de dizer é o seguinte. Olha, tudo que vem para Pirinópolis para edificar, é sempre, né? Nós iremos receber. E como eu sou, assim, uma pessoa que trabalha aqui em Pirinópolis há 27 anos e quase tudo de fotografia de máquina digital agora ficou passando, passa pelas minhas mãos. É, assim, como a gente trabalha com isso, nessa área de fotografia, é, assim, é preciso que realmente aconteça mais eventos nesse porte de Pirinópolis, de fotografia, que vale a pena. E quem não conhece Pirinópolis, venha conhecer, traga sua máquina e nós vamos levar belas imagens, todas as pessoas que veem Pirinópolis. Obrigado. Obrigado.